Tá vendo essa paisagem bonita? Olha que linda, hein? Um lugar muito bonito. Obra do Senhor Deus Onipotente que abençoe a paisagem, né? É o único que é dono de toda beleza, toda riqueza, né? Ele é Pai Eterno Onipotente Tá bom? Bem-vindo a sua atenção. Agradeço quando você visita, qualquer hora, qualquer dia, qualquer noite, que tipo for eu agradeço a você Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado a sua atenção Dá pra ver que aqui é um paraíso bonito Assim, tá um pouco assim É porque é tempo de sol, né? Mas é tempo de mundo e fica verdinho e bonito A paisagem, tá bom? E eu sempre gravando pra você as obras do Criador, tá bom? Deus que te abençoe Obrigado Fico feliz com a sua atenção, de você ver meus vídeos, tá bom? Agradeço muito Que gira um sertanejo Nasceu no sertão Nasceu na roça, em Minas Tá bom? Eu sou sertanejo, um raiz Gosto das músicas Aipira, a música raiz, tá bom? Obrigado a você Eu fico especial, fico legal Tenho a sensação de bem-estar Sua presença, de vir meus vídeos, tá bom? Sempre você brilhando, tá bom?